Soltei o balde total. Agora tem que aproveitar, né, que saiu solzinho e diminui a barriga, né? Chutar o balde é uma expressão muito utilizada para dizer que a pessoa está desistindo ou abrindo mão de algo. Mas aqui, no Largo da Liberdade, depois de um final de ano marcado por muita comilança, o pessoal está correndo atrás do balde. Afinal, neste momento, é hora de correr atrás do prejuízo. Mas engana-se quem acha que só os patobranquenses aproveitaram o espaço. A Jéssica é da Argentina e, para não ficar com peso na consciência depois da ceia, também foi se exercitar e aproveitar o Largo da Liberdade. Um clima muito legal, familiar, para vir a curtir os dias esses lindos que está dentro. E vai voltar? Claro, todo dia vai voltar. A dona Sônia é a avó da Maria Vitória e levou a neta para aproveitar os brinquedos e atividades que foram disponibilizadas no Largo. É uma coisa maravilhosa, né? Porque a gente traz as crianças, a gente se diverte junto com eles. A gente vira criança de novo, né? A gente é velho, mas vira criança, porque é um lugar bom, um lugar gostoso. Se a gente fica aí na casa, as crianças ficam bravas, nervosas, né? A gente se diverte bastante. E é um lugar que traz bastante paz, alegria, né? Então é um lugar que a gente gosta toda tarde de sair, vir passear, trazer eles, brincar, correr. Se a avó já gostou do ambiente, imagina a neta. Segundo a Maria, ela brincou muito. Eu pintei um monte de coisa. E você gosta de vir aqui no Largo? Sim. A terceira edição do projeto Férias no Largo consiste em atividades gratuitas de recreação e lazer abertas para a população. Para quem ainda não aproveitou para ir curtir o cronograma desenvolvido pela Secretaria de Esporte e Lazer, ainda dá tempo. O projeto iniciou no dia 2 de janeiro e vai se estender até o dia 21, no sábado, com diversas atrações aqui. Então, durante a semana, os horários são das 4 da tarde até as 8 da noite e aos sábados, das 4 até as 6 da tarde. A pequena Júlia, que também aproveitou o cronograma, deixou um convite para o pessoal de casa ir curtir a terceira edição do Férias no Largo. Pessoal, podem vir porque é bem legal.